Todo Menino Mas quase me despertei Por cima do mar Eu me apeguei Não encontrei o amor que eu sonhei Nos meus dedos de menino Porém menino sonha demais Menino sonha com coisas Que a gente cresce e não veja mais Todo Menino é um rei Eu também já fui rei Mas quase me despertei Todo Menino é um rei Eu também já fui rei Mas quase me despertei A vida que eu sonhei No tempo que eu era só Nada mais do que menino Menino pensando só No reino do amanhã A deusa do amor maior Nas caminhadas sem pedras No rumo sem ter o nó Todo Menino é um rei Eu também já fui rei Não encontrei o amor que eu sonhei Não encontrei o amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino Porém menino sonha demais Menino sonha com coisas Que a gente cresce e não veja mais Tudo Menino é um rei Tudo Menino é um rei Eu também já fui rei Mas quase me despertei Despertei a vida que eu sonhei No tempo que eu era só Nada mais do que menino Menino pensando só No reino do amanhã A deusa do amor maior Nas caminhadas sem pedras No rumo sem ter o nó Todo Menino é um rei Eu também já fui rei Mas quase me despertei Todo Menino é um rei Eu também já fui rei Mas quase me despertei Mas quase me despertei Mas quase me despertei Obrigado!